Hoje, hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer de moto ou de carro, quer esticar por bolinha Então esfrega esse bumbum pro pai Que hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, ha, oi menino Então esfrega esse bumbum pro pai Ô novinha lá do rodo, ô novinha do antalho Quer andar de meyota? Desce na picas, desce na picas Olha isso, olha a garota Desce na picas Quem andar de meyota, cê tá na minha piroca Quem andar de meyota, cê tá na minha piroca Quem andar de meyota, cê tá na minha piroca Quem tem uma não tem nenhuma, quem tem duas tem uma Quem tem três tem duas Esse é o DJ Mickey Alves Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três Vou tá tocando, tá buceta, botando cheio de tesão Vou tá tocando, tá buceta, botando cheio de tesão Catuca, 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 catuca Vou molhar o moleque aqui tem sete setas por minuto Taca, 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 taca com o caralho Taca, 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 taca com o caralho Rebola que o pau tá duro Rebola que o pau tá duro Rebola que o pau tá duro Pente, 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 pente Bola com cidadã, mina carente Pente, 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 pente Bó na muncita da mina carente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Bó na muncita da mina carente Oi, me tode, me tode, sai Me tode, me tode, vem Me tode, me tode, sai Me tode, me tode, vem Ela pega e puxa o cabelo Pede tapa na bunda Totalmente selvagem Eu adoro essa puta Na foda ela representa e no boquete ela dá ao Ô novinha lá do rodo Ô novinha da colina Vai, vai, vai Me senta no colo do Vukmar Vou no tal do desliso, desço, eu subo, então relaxe Ô novinha do Antares Chama elas Ah, uma acertada daquela nervosa Uma acertada daquela nervosa Vou cato, cato, cato... VOCATUCATUCATA VAI MORSUM VOCATUCAN продa Procedimento do menor aqui da virma Procedimento do menor aqui quer crer Catuca, catuca, catupa é só na brisa Ca tuca, ca tuca, ca tuca A Sabrina e a Tainá Eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a carol Puta que pariu Que xereca de serol Puta que pariu Que xereca de serol Puta que pariu Que xereca de serol O moleque aqui é sete setas por minuto O moleque aqui é sete setas por minuto Rebola que o pau tá duro Rebola que o pau tá duro Rebola que o pau tá duro Muito obrigado novinha, por fazer eu esquecer minha mina Agora que eu tô gomadinho, só quero comer, só quero comer, só quero comer tua bucetinha Quero comer, só quero comer, só quero comer tua bucetinha Agora a meta, é pau na xereca Caca pica na nobi, bota ela pra mamar Caca pica na nobi, bota ela pra mamar Caca pica na nobi, bota ela pra mamar Então vai, então vem, então vem, então vem Vou no tal do deslizo, desço e subo, então relax Vou no tal do deslizo, desço e subo, então relax Sim sim sim... Se toca, se toca, se toca, se toca no pop Por fazer eu esquecer minha mina Muito obrigado, muito obrigado novinha Por fazer eu esquecer minha mina Agora tô pegadinha, só quero comer Só quero comer, só quero comer Tua bucetinha, só quero comer Tua bucetinha Tá favora meta Tem pó na chão, na chão, na xereta No escurinho você se solta No claro tá com vergonha No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Ai caralho, porra! Ô pireia, vai, vai, vai não toma toma Vai, vai, vai não toma toma Apaga a luz e 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Ai caralho, porra! Vai, 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 vai tomar, toma Vai, vai, vai tomar, toma Vai, vai, vai Senta, 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 senta na pica torta É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota Senta, 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 senta na pica torta Senta, 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 senta na pica torta Ah, uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi de outra de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Dá uma sentada piranha, dá uma sentada piranha Dá uma sentada piranha, quem tá dentro da piranha Aqui no chapadão, aqui no chapadão Fica suave na nave, fica suave na nave Brota, brota Aqui no chapadão Eu sei cuchá, eu sei cuchá Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brava Uma sentada daquela nervosa Senta na pica do brote do tuto E a bola pro mundo do tuto E a bola pro mundo do tuto Tá bom, 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 tá bom Com sua puta, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vai aquecendo, vem aquecendo, é um brinque novo, vai Dá uma sentada piranha que eu te pego por vantagem Dá uma sentada piranha, tenta, tenta da piranha Ataque no sapadão, ataque no sapadão Fica suave na nave, fica suave na nave Ataque no sapadão Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi de fêmea Quem tem uma, não tem uma, quem tem duas, tem uma Quem tem três, tem duas Esse é o DJ Miquel 3 a 0, 1 a 0, 2 a 0, 3 Essa daqui é pique, hein Vou no tal do deslizo, desço, eu subo, então relax Vou no tal do deslizo, desço, eu subo, então relax Vou no tal do desliso, verso, eu subo então relax Destina, 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 destina Fica cicatriz, fica, cicatriz, qua, cicatriz Pode, pode pinar, que eu vou botar Pode, pode pinar, que eu vou botar Até gozar Ataque no sapadão Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Ela tava carente, ela tava carente Duas palavras tem na mente Arrastei bem o pente, arrastei bem o pente Pergunta ela lá, se ela se arrepende Tipo ginecologista, tipo cita, nós entende Vai novinha do chapadão, dá tolando o final feliz Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, vamo na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, vamo na xereca Mastigado de balinha Mastigado de balinha Balança água porra Balança a água porra, balança a água porra, balança a água porra Que muda de coçazinha, cadê o chiclete mano, que eu já tô na adrenalina Bandido, bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança Espero pra mim que bandido não dança e que esse bagulho é feio Deixou pra mim que o alto é parado, tirou feio Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Danzã só é liberado, proibida é vacilar Vai, vai, vai pra esquerda, nós também vai pra direita Nós sobe, nós desce, é nóis que asilo sempre Vai, 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 vai pra esquerda, nós também vai pra direita Nós sobe, vai, 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 vai Mas vem junto, do exemplo, e o mundo já foi Só que nem o pior Agora que nem o restaurante Ligo pra ele, não me atende Ela tá falando pra ele que nunca é Disseram pra mim que bandido não dança e que esse bagulho é feio Que é jogar o pico pro alto na hora do tiroteio Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Danzã só é liberado, proibida é vacilar Proibida é vacilar De meiota atravessado, nós é os puto da favela Doida raço de balia, teô do passeio de quebra Atum, 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 atum Isso é passe de bandida, a boca toda tá lançando Isso é passe de bandida, a boca toda tá lançando Volta o H pro alto Vai girando, vai girando, as piranha tá olhando Vai girando, vai girando, as piranha tá olhando Vai, vai, vai pra Esmerda, nós também vai pra Esmerda Nós come, nós desce, é nó que assim não quer Vai, vai, vai pra Esmerda, nós também vai pra Esmerda Vá mulher, eu vou mandar sequência do pirulatento Vá mulher, eu vou mandar sequência do pirulatento Fala fora, fala dentro Fala fora, fala dentro Vá mulher, eu vou mandar sequência do pirulatento Vai aquecendo, vem aquecendo É um pique novo Vai, 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 vai Vem aquecendo, bala fora, bala dentro, bala dentro, bala dentro, bala fora, bala dentro É um príncipe novo, vai! Balafor, bala dentro, bala dentro, bala dentro, bala dentro Aê, caralho, porra! Vá mulher, eu comandante, eu comandante, eu comandante, eu comandante, eu comandante, eu comandante Fala fora! Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão na xereca dela 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 Essa eu fiz para as novinhas que gostar de putaria Senta na vinha, desce na vinha, outra Vamo senta na ponta da pica A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Karol Puta que pariu, que xereca de serola Puta que pariu, que xereca de serola Puta que pariu, que xereca de serola A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta Tá tocando e hoje quer comer a Karol Puta que pariu, que xereca de serola 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 O climata gostosa É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Da, da, se novinha com a mão no joelho Dá uma sentada piranha, a quenta, senta da piranha Dá uma sentada piranha, a quenta, senta da piranha Dá uma sentada piranha, a quenta, senta da piranha Uma sentada daquela nevó Uma sentada daquela nevó Penta, senta na penta, senta na penta, senta na pica dó Vou no tauro, deslizo, desço, eu subo, então relaxo Vou no tauro, deslizo, desço, eu subo, então relaxo E o mundo muda Seu caramba é ninguém A falsa teoria do céu Pra te acabar Eu queم aれない Olá, eu quei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso é parte de bandida, a boca toda tá lançando Adore a dancinha, escula a chu Quem tem uma não tem uma, quem tem duas tem uma Quem tem três tem duas, esse é o DJ Mickey Alves Tem a zero, um a zero, dois a zero, três Barovinha do chapazão da toa do final feliz 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 Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Barovinha do chapazão da toa do final feliz Barovinha do chapazão da toa do final feliz Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha do chapadão, tá toando o final feliz Vai novinha do chapadão, tá toando o final feliz Só gosta de tocar na pele, só gosta de jogar dentro Só gosta de tocar na pele, só gosta de jogar dentro O moleque, o moleque, é só de barriga mesmo O moleque, o moleque, é só de barriga mesmo Vai novinha do chapazão da toa do final feliz Vai novinha do chapazão da toa do final feliz A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Carol O TAC e Pariu do Xéreca de Serol O TAC e Pariu do Xéreca de Serol Vai novinha do chapazão da toa do final feliz Vai novinha do chapazão da toa do final feliz Então grata de mama Vai ouvindo aí, vai curtindo a esse, tira e ganha esse Esse é o 2M do Youtube Vai na vida do chapadão da toa do final feliz Eu falei pra ela Eu falei pra ela Vem devagar indo com a xereca Vai na vida do chapadão da toa do final feliz Vai na vida do chapadão da toa do final feliz Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o DJ Nick Alves? Isso, a Globo não mostra